Hoje, 98% das 5 milhões de empresas do país são micro e pequenas. Apesar de empregarem 53% dos trabalhadores com carteira assinada, faturam apenas o correspondente a 20% do PIB. Como mudar esse quadro? O Rio em Foco está no ar. Para responder sobre a competitividade das micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro, convidamos o deputado estadual Roberto Henriquez, a gerente de políticas públicas Andréia Crocamo, do Sebrae Rio, e o economista Antônio Everton, da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio. A subsecretária de Desenvolvimento Econômico Dulce Angela falou sobre as relações do Estado com as pequenas e microempresas. Vamos conferir. O crescimento das grandes, ela estimula e dá oportunidade aos pequenos. Tem a siderurgia, que está crescendo muito no Rio de Janeiro, metal mecânica, portanto, por causa da indústria automobilística, a indústria de petróleo, a indústria naval. Então, essas indústrias, elas estão dando oportunidades a segmentos de pequena. É exatamente o local onde a gente debate, conversa, vê as dificuldades, procura ser articulador para diminuir os problemas que afetam esses setores. E temos contado e temos tido, eu computo, um certo sucesso. Olhamos para trás com satisfação em ver os resultados dessas nossas ações. Então, eu vou aproveitar aqui e convocar os empresários de diversos setores, pequenos e médios empresários, para telefonar. O 2332-8347. E dessa forma, nós vamos indicar o grupo adequado para cada um deles. seja, o pessoal de confecção, tem um grupo específico para confecção, o pessoal de metal mecânico, tem outro grupo. E, de modo que assim, nós vamos poder indicar a melhor forma que poderá contribuir. E é muito bem-vindo, super bem-vindo, todas as indicações e colaborações. O arranjo produtivo é quando um grupo de indústrias fabricam o mesmo bem. É fácil a gente localizar sempre a indústria da moda íntima de Friburgo, onde ali você tem desde a rendinha, o tecido, quem fabrica o próprio produto, e colofitas, enfim, tecidos, e faz ali o produto final. Da mesma forma, nós temos na área de metal mecânico, temos arranjo produtivo na região do Médio Paraíba, que está indo a cada vez melhor. Vocês telefonando mais uma vez, chamam a atenção para o nosso número, nós entraremos em contato para colocar também no arranjo produtivo, que com certeza tem próximo de você. Porque no Estado inteiro, nós temos arranjos produtivos os mais diversos. A gente teve o marco legal, que foi a lei geral das micro e pequenas empresas. De que maneira hoje esse cenário está colocado para as micro e pequenas empresas, no Estado do Rio de Janeiro especificamente? Com a relação com a Secretaria de Desenvolvimento, com o próprio Fórum das Micro e Pequenas Empresas, como tem sido essa evolução ao longo do tempo? A Secretaria de Desenvolvimento capitaneia, preside o Fórum da Micro e Pequena Empresa. Diversas instituições da sociedade civil e outras secretarias do governo do Estado integram esse Fórum e o objetivo maior é fazer com que os benefícios previstos na lei geral da micro e pequena empresa, eles se efetivem, eles cheguem realmente às micro e pequenas empresas. Nessa linha nós trabalhamos diversos comitês, desde a questão da tributação até a parte de compras governamentais, a questão da desburocratização, maior acesso à tecnologia. São diversos temas que são tratados ali, que estão contemplados nas micro e pequenas empresas e que o nosso desafio é fazer com que eles se efetivem para as micro e pequenas empresas fluminenses. Eu queria chamar a atenção porque eu participo do Fórum Permanente, não é uma das micro e pequenas empresas, mas lá em Brasília, representando a Confederação Nacional do Comércio. E tem se desenvolvido um esforço muito grande no sentido de se articular o Fórum Nacional com os fóruns regionais. Então eu acho que caberia muito bem a Andréia se aproximar junto ao SEBRAE Nacional e o Fórum Estadual, através da sua coordenação, se aproximar do Fórum Nacional para que a gente pudesse ter ressonância nessas atividades, nos trabalhos, um pudesse ouvir o outro e se articular mais para ver que progresso a gente pode trazer para as empresas fluminenses, principalmente. Deputado, na LERJ a gente tem a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresas. De que maneira essa frente também serve como um impulsionador do desenvolvimento das micro e pequenas? Olha, a LERJ tem um papel moderador. O parlamento é para onde a sociedade civil organizada, o cidadão, a cidadã como um todo, a que encontra o abrigo para as discussões que são ensejadas no cotidiano. A Frente Parlamentar, da qual eu faço parte e é muito bem presidida pelo nosso presidente Paulo Mello, ela está sempre numa postura de abertura e, sobretudo, o parlamento, ele logo enseja em nós de que aqui só se fala, mas, sobretudo, o bom parlamentar e o bom parlamento, ele também se inclina para ouvir os clamores da sociedade. Então, é muito importante estarmos atentos aos movimentos desse segmento tão importante que gera tantos empregos. E, ultimamente, a grande notícia que ocorreu foi a partir da Lei Complementar 139, que a presidenta Dilma sancionou, e aqui na Assembleia Legislativa nós pudemos, a partir dos novos enquadramentos em que se deu um salto para a maior inclusão de empresas na condição de microempresas, bem como empresas de pequeno porte, aqui no Estado do Rio, o governador Sérgio Cabral, com o apoio da Assembleia Legislativa e houve uma participação importantíssima do nosso presidente Paulo Melo e da Frente Parlamentar em defesa da pequena e da microempresa, no sentido de que aqui fossem praticadas, no Estado do Rio, as alíquotas do ICMS a menor do que aquelas que estão estabelecidas pelo governo da União. Foi um movimento muito importante, a gente aqui no Rio de Janeiro tem um regime tributário mais favorecido, inclusive, do que é o Simples Nacional. E um outro ponto, outro aspecto da lei que também a Assembleia Legislativa foi super sensível e também rapidamente aprovou, foi a Lei da Inovação aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é um outro capítulo da Lei Geral, super importante, é facilitar o acerto das micro e pequenas empresas. A inovação, era necessário uma legislação no Estado que regulamentasse essa questão e rapidamente o fórum se reuniu em torno do tema, trouxe essa proposta para a Assembleia Legislativa que aprovou, então, a lei. Então, além da questão da tributação aprovada no Estado do Rio de Janeiro, tivemos também essa legislação que abre espaço, sugerindo a criação de incubadoras, espaços para incubadoras de empresa, facilitação para acesso à inovação de uma forma geral, parques tecnológicos, é um avanço do Estado, uma conquista importante. É, sobretudo, a motivação que há hoje no seio da sociedade, ela está num caminho inverso àquilo que o Estado brasileiro fez nos últimos 30, 40 anos. Se cuidou da moeda, se passou muito tempo cuidando da moeda. Hoje, tanto a sociedade civil como os parlamentos, e aqui no Estado do Rio de Janeiro nós somos sempre pioneiros nesse sentido, a Assembleia Legislativa, é a gente estar em condições de inventariar tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, bem como as organizações da sociedade civil, inventariar toda a engenharia que existe de iniciativas da nossa população, que é extremamente criativa em prol da sua sobrevivência e da geração de riqueza e da sua própria distribuição. É sobre essas oportunidades que a gente vai falar no próximo bloco, não sai daí, reem foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem entrevistou um microempresário que soube perceber e aproveitar uma oportunidade de mercado. Vamos conhecer. Eu trabalhava como designer dentro de uma grande agência de comunicação e conversando com um amigo de infância, o Davi Goldwasser, publicitário, especialista de marketing, a gente começou a pensar no que seria oferecer design gráfico, de qualidade, não para as grandes marcas, que já tem, sem dúvida, são muito bem atendidas pelas grandes agências, mas voltada para o microempresário. Nós somos microempresários também e a gente sabe da real necessidade de passar uma boa imagem. Para a gente conseguir atender de forma satisfatória um grande número de empresas, é necessário também um grande número de criativos. Então, o Logochef, junto hoje com 50 profissionais criativos que trabalham remotamente através dessa plataforma, a gente consegue atender um número muito grande de empresas. E a tendência é aumentar nos próximos anos cada vez mais o número de designers e cada vez mais o número de empresas atendidas. Para que a gente, então, finalmente tenha marcas específicas com uma boa imagem na rua, para vender mais para os seus clientes e uma cidade mais bonita, mais profissional e mais bacana para poder apresentar para quem vem de fora e para a gente que está aqui dentro, que é muito importante. Como microempresário, sim, a gente tem o apoio de entidades como o Sebrae, que é uma autarquia, mas, de certa forma, se envolve publicamente nesse processo. Então, muito conteúdo online a gente consumiu para facilitar a nossa abertura do Logochef como microempresa. Ao mesmo tempo, também, a gente encontrou algumas portas dentro do Estado para conseguir vender o nosso produto. Não para o Estado, mas o CompraRio, no Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado, organiza rodadas de negócio para que microempresas como o Logochef possam se apresentar para micro, médias e grandes empresas nessas rodadas anuais de negócio. O Logochef já participou nos últimos dois anos e sempre foi um sucesso. Através de editais que focam microempresas, o Logochef também já pôde ter oportunidade de participar também de licitações editais, mesmo com a chance remota de conquistar esses editais, só o fato da gente poder participar com algumas vantagens e oportunidades é um benefício para o microempresário. A Finep, junto com a Faperg e, inclusive, Firjan, já geraram iniciativas beneficiando microempresas de design a garantirem recursos para inovar dentro do seu setor específico. Mais uma vantagem que eu vejo para esse microempresário. Para mostrar aos empresários as oportunidades que estão surgindo, o Instituto de Economia da UFRJ e o IETS fizeram a pedido do SEBRAE um levantamento da concentração de empresas por ramo de atividade em 10 regiões do Estado. E quais foram as conclusões que esse estudo chegou, André? Bom, a gente repara que tem uma aglomeração de determinadas empresas, determinados setores, eles estão muito ligados aos grandes investimentos, mas a gente percebe que ainda há oportunidade para outras empresas que não necessariamente precisam estar ali instaladas. A gente identificou, através desse diagnóstico, quais são os principais setores que demandam serviços, mas hoje em dia, com a tecnologia, você não precisa estar necessariamente ali fisicamente. Essa oportunidade acaba sendo uma oportunidade para a empresa, independente da região que ela esteja ali localizada. A gente percebe, então, que há setores muito demandados. Que quais são os setores? Bom, a gente tem desde a área de tecnologia, serviço a empresas, por exemplo, no Rio de Janeiro e região metropolitana. Você tem necessidade de serviços à família, por exemplo, já numa região mais do interior. Esse mapeamento mostra quais são os principais setores onde tem empresas e ainda tem espaço para crescer, porque há demanda e é uma oportunidade para que a empresa se veja ali, independente da região onde ela esteja. Que ela consiga visualizar que ela tem oportunidade em todo o Estado. É um pouco a discussão dos arranjos produtivos locais, né? Quer dizer, hoje a gente está falando aqui da possibilidade de empresas que estão em outras regiões atenderem a esses arranjos produtivos. Seria isso? Exatamente. O que a gente acredita é que a gente pode criar grandes redes empresariais, redes de serviço que atendam a todo o Estado e que possam atender a diferentes arranjos produtivos. Ele acabou de dar o exemplo de usar uma plataforma e atender a empresas que podem estar. Já que ele cria logomarcas, ele pode atender a empresa independente do local onde ela esteja, até mesmo fora do Estado. E como os empresários micro e pequenos podem acessar mais informações para saber sobre essas oportunidades? Uma das maneiras é procurando o SEBRAE, procurando as entidades de classe. Eu estava olhando a reportagem do Logan Chef e fiquei impressionado com o desembaraço do rapaz, a maturidade. Esse seria a articulação, esse seria o empreendedor ideal para o Brasil. Mas essa, infelizmente, não é a nossa realidade. A gente tem noção que é um jovem de classe média que tem um respaldo familiar financeiro, provavelmente estudou em bons colégios e está na modernidade, está acompanhando o sinal dos tempos. Agora, a gente tem um outro lado do empreendedorismo no Brasil que não retrata a realidade do Logan Chef. Mas uma das maneiras é se capacitando, estudando, procurando as entidades, entrando na internet, se aproximando cada vez mais do SEBRAE, procurando nos estudos do SEBRAE, mapas, nesses mapas, oportunidades de atuar e também se aproximar dos políticos, do legislativo, no sentido de procurar sensibilizá-los para que as suas demandas possam ser ouvidas e as leis venham a ser feitas em benefício do micro e pequeno empresário. Eu acho que nós só vamos resolver, não puxando assim a sardinha para a nossa lata aqui, dos políticos, mas até porque eu não entendo que a política seja uma prerrogativa só nossa, que estamos no mandato popular. Deve existir um exercício da política por todo e qualquer cidadão. Então, justamente a política é que pode garantir uma boa economia. Não é o contrário, a economia é que vai garantir uma boa política. A política do relacionamento, o poder público que se abre, seja ele o executivo, seja ele o legislativo, que favorece as entidades como o SEBRAE, os S que estão aí. E eu sou muito favorável a um instrumento que já existe na nossa Constituição Estadual, que é a autorização aos municípios para formarem os consórcios entre os municípios, para ali realmente eles se consolidarem enquanto ações pontuais e inseridos numa ação holística, numa ação global. Bem como se chamá-los numa troca, tanto o poder público como as autarquias, as entidades da sociedade civil, o mundo e as pessoas que discutem constantemente a geração de emprego, a geração de riquezas, para a gente construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais participativa. Eu tenho absoluta certeza de que só a partindo da política para a economia e não partindo da economia para a política, é que nós iremos construir uma sociedade mais distributiva. Deputado, o doutor Antônio falou de dois perfis de empreendedor. Mas o senhor tem percebido uma busca pelo poder legislativo, desses empreendedores para trabalhar, por exemplo, questões ligadas à legislação, de melhoria da tributação ou outras frentes? Sem dúvida alguma, é importante vocês vejam que houve uma mobilização importantíssima de todas as áreas da economia e, sobretudo, do comércio, quando aconteceu aqui uma ampla discussão na Assembleia Legislativa sobre a instalação do plano de aplicativo fiscal. E o que eles estavam mobilizados, reagiram, tanto que o governo, tendo bons ouvidos, pôde, por diversas vezes, adiar a implantação do PAF, o plano de aplicativo fiscal, e hoje está se discutindo ainda o que seria, qual seria o melhor modelo. O pequeno e o micro empresário, ele vem até o parlamento à busca de socorro, à busca de entendimento, à busca da ponte, à busca de uma relação que possa ser estabelecida tanto com o próprio parlamento, bem como o parlamento ajudar a abrir as portas do Poder Executivo para essa ampla discussão. Eu queria pegar uma carona com o deputado e fazer uma afirmação aqui, dizendo que o Legislativo, hoje no Brasil, ele é um parceiro da micro e pequena empresa na medida em que, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, você tem frentes parlamentares de apoio às micro e pequenas empresas. A Constituição de 1988, ela criou no seu artigo 179, um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. E de lá para cá, isso vem se desenvolvendo, mecanismos legais vêm sendo criados para favorecer o segmento. E é o segmento mais importante da economia, não só por representar 20% do PIB em termos de renda, 98% das empresas. Nos últimos anos, o Sebrae vai confirmar, as empresas, principalmente comércio e serviços, até 49 empregados, têm sido as principais responsáveis pela geração de emprego e renda nesse país. É tanto que quando a gente mede o produto interno bruto de cada município, sempre vai ficar comércio e serviço sempre acima de 50%, em alguns casos chegando até a 67%. É um reflexo até dos serviços na participação do PIB, com em torno de 67% aproximadamente. E é sobre como a gente pode aumentar a participação dos micro e pequenos no PIB brasileiro que a gente vai conversar no próximo bloco. Não sai daí, reenfoco aqui política e economia caminham juntas. De janeiro a outubro de 2011, os desembolsos do BNDES para as pequenas empresas no Rio de Janeiro cresceram 45,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. A partir de janeiro de 2012, o governo federal ampliou as possibilidades de acesso ao microcrédito. Quais são as oportunidades que se abriram para os micro e pequenos? Principalmente no tocante, a taxa de juros. Quando você barateia o custo do empréstimo, realmente mais pessoas podem acessar os recursos. E a presidente Dilma Rousseff, recentemente, a partir do dia 2 de janeiro, estabeleceu que a taxa de juros para o microcrédito orientado e produtivo vai ser em torno de 8%. E reduziu também a questão do custo de abertura da conta no banco, que era de 3% e passou para 1%. Isso vai, a visão esperada é que isso permita ter uma grande massa de empreendedores indo às instituições bancárias públicas oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNB e BASA Banco da Amazônia, de obterem esses recursos. Eu só queria chamar a atenção, quando a gente fala em microcrédito, Outro dia eu vim pensando, e não é um programa de transferência de renda, mas é um programa de transformação de renda. O microcrédito possibilita aquele empreendedor, diferentemente do logo off-chef, que tem capacidade, tem criatividade, mas que não tem conta em banco, não tem recursos para isso, permite a ele poder se desenvolver, poder crescer, acessando recursos até 20 mil reais, é 15 mil por pessoa, mas até um monte de 20 mil reais, para poder criar o seu próprio negócio, comprar o seu fogãozinho e fazer a marmita, comprar a sua batedeira e fazer pães, quer dizer, é na atividade econômica em geral, onde ele sabe atuar. Uma outra coisa também, a presidente Dilma foi muito feliz com melhorando as condições de acesso ao microcrédito, porque a gente viu ano passado que a partir de janeiro o salário mínimo foi reajustado em mais de 14%. E realmente o público que vai ter acesso ao microcrédito tem no seu entorno consumidores com renda elevada, que percebem também o salário mínimo. O que é interessante é que o microcrédito também é um impulsionador da formalização, porque ele exige que o empresário esteja formalizado para ter acesso a isso. Não necessariamente. O microcrédito é para micro e pequenas empresas, com faturamento até, pelo menos esse programa, da presidente Dilma, até 120 mil, empreendedores individuais, aqueles cujo faturamento é até 60 mil agora, e informais também, é aberto a todo mundo que tenha boas ideias. Mas para isso, microcrédito não é dar dinheiro. A pessoa passa por uma avaliação, o agente financeiro faz uma avaliação, faz um acompanhamento do investimento, vê a capacidade de pagamento, e também tem a figura do aval solidário, onde um grupo de pessoas se compromete a ter a responsabilidade do pagamento do recurso recebido para fazer o seu investimento produtivo. Mas o banco, na maior parte das vezes, é o primeiro acesso formal a um negócio. É o primeiro ponto de relacionamento do empresário, de quem quer abrir um negócio, é o banco que exige lá as documentações, exige que se preste contas do dinheiro que está sendo pego. Basta um comprovante de residência e o xerox da carteira de identidade com o CPF. É para essa linha especial, né? Isso, exato. A gente percebe então que o BNDES cada vez mais se utiliza do seu S, está se aproximando mais do social, criando mais mecanismos. A gente tem aquela visão do BNDES sempre ligado a grandes grupos, a grandes investimentos. A gente percebe que, de um tempo para cá, ele tem realmente se aproximado mais do social, criando alguns mecanismos de crédito, seja diretamente, é o cartão BNDES, muitas vezes quem opera, Banco do Brasil, Caixa Econômica, alguns bancos privados. Mas, além dessa linha específica de microcrédito, a figura do empreendedor individual criado, que acabou de entrar em vigor esse novo teto de 60 mil anual, para essa figura do empreendedor individual que precisa estar legalizado, existem algumas outras linhas sendo oferecidas. E essas, sim, exigem, no caso, a formalização. E aí você tem o Banco do Brasil operando, você tem Caixa Econômica, mas você tem também bancos privados que começam a entrar, a oferecer crédito para essa população que antes estava totalmente marginalizada, porque não era formalizado, não tinha acesso a crédito, não tinha acesso a uma conta bancária e a qualquer outro tipo de serviço. Então, hoje, a gente começa a perceber que essa onda da formalização que faz, ele está formalizado acessar tanto a bancarização, quer dizer, serviços de uma forma geral de crédito e serviços bancários, mas, por outro lado, ele pode emitir uma nota fiscal, ele também começa a crescer, começa a poder fornecer para uma empresa, fornecer até mesmo para o governo, comprar direto de um fornecedor. Antigamente, ele precisava de um atravessador, pagava por nota fiscal, comprava muito mais caro. Então, a gente percebe que o crédito pode também ser um mecanismo de estímulo à formalização associada, lógico, a outras políticas. Essa interação que acontece hoje com maior velocidade e maior intensidade entre o cidadão, a cidadã, o jovem que quer entrar no mundo comercial ou industrial, dentro da sua vocação para a geração de oportunidade para si, para a sua família, para a comunidade, essa interação que hoje acontece de informações, a presença do SEBRAE, a presença de federações, de confederações, de tantos organismos que hoje dialogam com maior intensidade, isso favorece que esteja a sociedade mais bem informada, bem como as autoridades mais informadas, a partir de uma ampla discussão que acontece, seja no seio do mundo do poder executivo, do poder legislativo, do mundo das organizações que existem à disposição do cidadão e da cidadã empreendedor ou empreendedora, mas eu acho que falta ainda interiorizar mais a materialidade. Por exemplo, BNDES é hoje um grande agente propulsor, ele precisa se popularizar mais, precisa se regionalizar mais, ele ainda continua uma imagem distante daquelas pessoas que estão lá nas diversas regiões, seja do nosso estado ou dos outros estados brasileiros. Existe um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontando em que, depois de um ano, 80% dos empreendedores que pegaram o microcrédito conseguiram sair da linha de pobreza. É aquilo que eu falei, não é transferência de renda, é transformação de renda. O trabalhador, o empreendedor com criatividade, com capacidade, do seu entorno ele verifica as oportunidades, mas ele falta dinheiro para isso. Então, acessando o crédito, o microcrédito, ele vendo nas oportunidades, nas chances para ganhar dinheiro e melhora a vida, melhora a sua qualidade de vida. É a escada, é o salto de qualidade das medidas compensatórias que hoje o Estado brasileiro, com os seus entes federativos, organiza através de Bolsa Família, que é muito importante porque nós temos que ir em socorro dos nossos irmãos, tirá-los daquela linha da miséria, essa transferência que o senhor coloca aqui, coloca com muita perfeição, é o salto de qualidade, onde, olha, nós não queremos enxergar as pessoas como apenas um grande estômago, mas queremos enxergar a pessoa como gente, como alguém que tem criatividade, que tem talento, que quer e pode contribuir para o processo de enriquecimento da sociedade. Por isso que a gente acredita que o empreendedorismo é uma forma de inclusão produtiva. A gente acredita que, não tem emprego para todo mundo, mas, certamente, empreender, gerar negócio, gerar renda. Trabalho tem. Isso pode ser uma forma alternativa. Ele se incluir na sociedade, mas, cada vez mais, se desligando desses programas de transferência de renda e podendo ser provedor da sua vida, da vida da família. Essa ampla discussão, essa ampla discussão, que eu estou aqui sempre voltando nela, que eu gosto muito de falar em discussões, porque as discussões, elas iluminam a nossa prática, a prática de todos nós, ela vai gerar, sem dúvida alguma, uma espécie, assim, quando ainda não existia o carro eletrônico, é uma espécie de platinado, que gerava faísca para cair na câmara de explosão e o carro funcionar. Não é isso? Então, essas discussões que acontecem, como esse debate que está acontecendo aqui, como centenas, milhares de debates que devem estar acontecendo no país nosso, exatamente nesse momento, ela é uma espécie de platinado, que está jogando a faísca na câmara de explosão do inconsciente coletivo para vir para o consciente coletivo e produzir as ideias, produzir as oportunidades de alguém materializar o seu espírito de empreendedor. E saber como elas podem se inserir nesse grande mercado das grandes empresas. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Reenfoca que política e economia caminham juntas. O governo do Estado encontrou uma forma de aproximar as pequenas das grandes empresas. Organiza rodadas de negócios por setor. A subsecretária Dulce Ângela explica como funciona o Comprar Rio. Vamos ver. Nós intermediamos, organizamos, articulamos esse encontro de negócios, procurando as grandes âncoras, seja Vale, Petrobras, Transpetro, Eletrobras, Nuclep, são essas grandes empresas que até nos procuram, enviam suas listas de demanda, ou seja, produtos que elas já iriam comprar, o Estado não interfere no processo de compra deles absolutamente, mas facilita localizar os produtores no Rio de Janeiro. Quem produz, quem é possível de dar ou prestar serviços para aquelas grandes empresas. As empresas que procuram, muitas vezes não sabem que o Estado do Rio produz, estão comprando fora sem saber, e os pequenos, e aí entram bem os pequenos. Os produtores têm a grande oportunidade de vender para grandes empresas, e com isso ter uma encomenda satisfatória. Além do Comprar Rio, há também programas de compras públicas. Como esses programas, tanto de empresas privadas quanto de empresas públicas, tomam importância para quem é micro e pequeno empresário? Um dos grandes problemas para a micro e pequena empresa é mercado. Acho que para as empresas, de uma forma geral, mas em especial para as micro e pequenas. Conseguir acessar novos mercados, sair daquela clientela de dia a dia e alcançar novos consumidores para os seus produtos. O Comprar Rio é esse importante programa do governo do Estado, que a Secretaria faz essa relação com as grandes empresas, e busca uma parceria com o Sebrae, com a Ficomércio, com a Firjan, para identificar as empresas possíveis fornecedoras para essas rodadas. É super importante, porque aproxima então as pequenas de um grande fornecedor privado. E tem o programa Comprar Mais, que é uma parceria do Sebrae com a Secretaria de Planejamento, que é responsável pelas compras do governo do Estado, onde nós aproximamos as micro e pequenas empresas do potencial de compra do governo, seja do governo do Estado, seja das prefeituras locais. Porque esse programa que iniciou no ano passado, ele está rodando todas as regiões do Estado para aproximar as micro e pequenas empresas das licitações. O que a gente percebe é que, por trás desse acesso ao mercado, vêm outras questões. A empresa precisa estar formalizada para fornecer tanto para a grande empresa como para o governo. Então, é um programa que estimula a formalização de empresas. A empresa precisa ter bons produtos, bons serviços. Então, isso estimula a competitividade entre elas. Buscar novas soluções tecnológicas, por exemplo, para que elas sejam mais competitivas e consigam, então, efetivamente vender. Muitas vezes, um programa de acesso ao mercado mexe com outros fatores do dia a dia das micro e pequenas empresas. E, sem dúvida alguma, essas são oportunidades. No caso das compras públicas, foi, inclusive, uma janela que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa criou, que foi a oportunidade das compras até R$ 80 mil serem feitas exclusivamente para micro e pequenas empresas. Temos uma legislação aqui no Estado do Rio de Janeiro que permite, então, que essas compras sejam feitas diretamente das micro e pequenas empresas. A gente percebe, então, que é um estímulo para que elas possam, então, vender mais, estar formais, ampliar suas vendas. Quem sabe, ampliando suas vendas, cresçam, contratem mais empregados. E aí, a gente espera que isso seja um círculo virtuoso em torno dos negócios das pequenas empresas. E que vão naquele caminho da ampliação, da participação no próprio PIB, né? Que a gente falou lá no começo, que é 20% e pode ser muito mais. É verdade. Compras públicas é uma função. São uma função social do Estado para o desenvolvimento e crescimento das micro e pequenas empresas. Mas que não passa pelo favorecimento, e sim pelo estímulo à competitividade, né? Também. E ao crescimento, a produzir em escala, a crescer. E tem todo um fator de desenvolvimento social no entorno. Porque a micro e pequena empresa tem como característica 50% serem familiares, né? Aquela coisa da família está toda envolvida. Então, quando a gente fala de compras públicas, acesso ao mercado, a gente pensa na micro e pequena empresa, tendo a oportunidade, está um filé mignon, vamos dizer assim, de encontrar um grande comprador para garantir sustentabilidade no mercado. Nós estamos gerando, com as iniciativas, aqui no caso nosso, no Estado do Rio de Janeiro, com as iniciativas do poder público estadual, o governador Sérgio Cabral tem direcionado o seu governo nesse sentido e que vai, sem dúvida alguma, provocar um boom de desenvolvimento aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. Porque nós temos hoje, por exemplo, o Complexo Portuário na divisa do Espírito Santo em Presidente Kennedy, o da Barra do Açul, Barra do Furado. Temos a situação do Comperge aqui. O Sul Fluminense que se desenvolve levantando outras discussões no campo da metalurgia, etc. Então, nós vamos gerar com isso um público consumidor muito grande. Para se ter ideia, lá na minha região, São Rondabarra, Campos, São Rondabarra pula de 35 mil habitantes para 250 mil em 2024. Campos vai ultrapassar um milhão de habitantes. E aquele impacto vai acontecer não só ali no norte fluminense, mas vai subir para o noroeste fluminense. Bem como aquilo que o Comperge vai provocar de impacto social, demográfico, econômico, aqui no caso do Grande Rio, vai se espalhar também, vai chegar à região serrana. Bem como no Sul. Então, isso vira aquela grande onda de tsunami, que são as grandes empresas, e as marolas, que são as milhares, as bilhares de microempresas que vão surgir em torno disso. Então, eu queria provocar aqui um chamamento a todos nós, bem como a quem nos assiste, é que muitas vezes o vício nosso do cachimbo, nós fazemos sempre uma análise muito urbana da economia. nós temos que começar a fazer nós mesmos pensarmos e analisarmos assim, bem como provocarmos para que os proprietários de estabelecimentos rurais também pensem assim. Por quê? Porque esta gente que vai produzir o grande mercado consumidor na área de alimentos, por exemplo, nós, o que vamos fazer com as nossas regiões de tabuleiros, com as nossas regiões vocacionadas para o grão? Vai muito no sentido de criação de cadeia, né? Que, na verdade, vai beneficiando até a ponta. A gente, durante muito tempo, tinha grandes empresas se instalando, mas essas grandes empresas não se comunicavam com toda uma cadeia que podia se formar ali no entorno. É meio um jogo de espelhos, né? Em que as pessoas vão para um salão para se verem e perceberem como elas podem crescer, como elas podem se desenvolver. Agora, qual é a periodicidade dessas rodadas de negócios? Tanto das compras públicas quanto das privadas? Bom, as compras privadas, elas acontecem ao longo do ano, né? O Compra Rio acontece ao longo do ano e não tem uma periodicidade específica. Vai de acordo até com a demanda e com a aproximação junto a essas grandes empresas citadas pela subsecretária. E em relação ao programa Compra Rio, como ele iniciou no ano passado... Compra Mais. Compra Mais, desculpa. Ele iniciou no ano passado. A gente já teve duas grandes rodadas nas duas regiões por onde nós passamos, Centro-Sul, Fluminense e Médio Paraíba. Esse ano atingiremos mais três regiões, então teremos mais três rodadas, pois as rodadas são regionais, para no ano que vem encerrarmos esse primeiro ciclo do programa. Com uma grande rodada onde nós aproximaremos não só as instituições que são aqui localizadas, como nós pretendemos trazer para cá ministérios, o poder público de outras unidades de federação, por exemplo. Nossa intenção é fazer, o nome desse evento é Fomenta, no âmbito público ele é Fomenta. Nós pretendemos fazer um grande Fomenta Nacional ao final do programa, que aí seria, então, em 2013. E como é a participação das prefeituras nesse processo? O programa Compra Mais, ele se encerra com a realização do Fomenta. Ele tem uma prévia, que é um diagnóstico que nós fazemos nas prefeituras para identificar o potencial de compra, se existe a compra efetiva de micro e pequenas empresas do Estado, para nós identificarmos até oportunidades para as micro e pequenas empresas. Depois tem uma capacitação, tanto do poder público, especialmente no que diz respeito à lei geral da micro e pequena empresa, e das micro e pequenas empresas, para que elas entendam melhor e acabem com o mito de que participar de licitação é muito difícil. Então, tem a capacitação das micro e pequenas empresas para, sim, culminar nessa rodada. Então, as prefeituras participam efetivamente, desde o momento do diagnóstico, até mesmo no momento da capacitação, e estando presente no Fomenta. Elas são grandes parceiras desse programa, junto, é claro, o principal deles, que é o governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento. O papel dos prefeitos, nisso aí, é importantíssimo, porque o prefeito, ele lidera uma comunidade, ele é um grande animador, o principal papel do prefeito, ele ser, eu fui vice-prefeito, estive prefeito também em três oportunidades, é o papel de animador, é o Silvio Santos, é o animador de auditório, e se cercar de bons técnicos. Então, é importantíssimo, por quê? Porque quando se cria essa relação com a pequena e a microempresa, o dinheiro circula ali no seu município, gerando outras cadeias, outras marolas para poder ir ao benefício da população. Porque o caráter universal da lei de licitações, ele muitas vezes exclui, ele é excludente. Então, cabe aos prefeitos dizer, não, essa fatia aqui, existe uma lei geral da pequena e da microempresa, que nós não iremos abrir mão de negociar com elas, porque a lei faculta isso. Essas transformações começam no município, na aproximação do poder público, executivo e legislativo, junto ao segmento. Mas o grande desafio vai ser medir isso. Qual é o impacto, por exemplo, qual seria o impacto de um bilhão gasto pelo governo estadual em compras públicas sobre o segmento? Quanto foi gerado em termos de incremento de renda, em mais oportunidades, em melhoria da qualidade de vida, isso seria um grande desafio. Mas a gente pode ter certeza que o ciclo virtuoso e um efeito multiplicador benéfico para a economia, ele acontece. É com esse desafio que a gente encerra, então, o nosso programa. Obrigada, Antônio, Andréia, obrigada, deputado, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerte.tv TV Alerte, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho